Eder Gomes, Crack Neto, como foi o futebol da tua época atual e o que mudou para hoje em relação à técnica? É muito simples, eu acho que os fundamentos deixaram de existir. Hoje não se pensa mais em fundamento, não se pensa mais em bolas paradas, não se pensa mais em jogadas de regulação, verticalização, não tem mais verticalização. Eu acho que acabou o talento, eu acho que é tudo robotizado, é muito chato hoje. Lembrando, temos mais seis minutos de live e a gente vai dar a camisa do Neto, o Neto vai tirar e a gente já vai mandar para a pessoa. O Lucas Andrade fala do Romarinho, você acha que o Romarinho também daria jeito para esse ataque do Corinthians? O Romarinho está ganhando muita grana lá, ele não vai sair. Eu acho que qualquer atacante que já tenha passado para o Corinthians com condições de jogar futebol é melhor que todos que estão lá. O Claudio Uber, você deve conhecer bem, ele falou para te lembrar do Fantomas e do Bate Fino. Já que você, Fantomas e Bate Fino, os desenhos, você lembra disso aí ou não? É melhor o Claudinho me esperar lá para me levar para casa, trabalhar e fazer o dele e parar de ser chato. O Senna, qual o top 4 de maiores jogadores da história para você? Esse é o top 5, vai. Completa 5 caras feras aí da história do futebol. Mas que eu vi jogar ou que... De geral, que você viu por tape... Pelé, Rivelino, Zico, Leandro, lateral direito e Ronaldinho Gaúcho. São paixão. A gente tem que agradecer a vocês. os mais... E aí E aí Obrigado.